Faz muito tempo que eu não faço isso, né? Então, vamos lá. Opa, meus queridos, tio Sanália, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui pra vídeo de história. Quanto tempo, hein? Já vai fazer quase dois meses. Inclusive, eu tô com uma ideia aqui diferenciada. Seguinte, eu tô pensando em fazer a Semana dos Inscritos, que é nada mais e nada menos do que uma semana inteira, só com histórias de vocês. Pra isso acontecer, eu preciso que vocês me sigam lá no meu Instagram e me mandem histórias de vocês na minha DM por lá. E tá feito. Mês que vem vai ter esse projeto e eu conto muito com vocês. Vai ser da hora demais. E bom, antes do vídeo começar, vai ter uma propaganda e que, se vocês assistirem, vai me ajudar demais. Só que caso vocês queiram pular, tá aí na barra do YouTube, tudo separadinho pra vocês irem direto pra história. Beleza? Bora rodar essa propaganda. Quem tá patrocinando a gente dessa vez é um queridíssimo editor de vídeo, o Wondershare Filmora. Caraca, que nome bonito, véi. E, mano, pensa num editor de vídeo simples e fácil de usar. Sério, qualquer um que nunca editou na vida consegue editar se usar o Filmora. Até porque, recentemente, ele foi atualizado e agora se chama Filmora X. E a facilidade do aplicativo foi o que me ganhou, mano. Sério, eu não sei se vocês já viram transições em vídeos editados por outros programas, mas vai por mim. Fazer demora demais. O meu editor, inclusive, que sabe disso. Só que com o Filmora, tu só precisa colocar o vídeo ou a foto, selecionar a opção de transição, e com pouquíssimos cliques tá feito. A transição tá lá, tá na sua cara. E o negócio realmente fica mais do que profissional. Sério, realmente, o negócio fica muito bonito. Inclusive, imagina aí os seus vídeos com essa qualidade toda. Ia chamar uma atenção do caramba, né? E como eu disse, eles atualizaram o programa, e agora o Filmora se transformou no Filmora X. E a quantidade de efeitos, transições e funções é algo de cair o queixo, porque é muita coisa. Só que, Sam, eu tô triste porque eu não tenho um computador pra editar. O que eu faço? É aí que eu lhe apresento o Wondershare Filmora Go, um aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS. Que aí é só vocês baixarem e testarem pra ver como é fácil também, velho. Os caras são completos. Só que tá, se você ainda não confia em mim, acha que eu tô exagerando, a própria Filmora, eles têm um canalzinho aqui no YouTube que literalmente te ensina a usar o programa da melhor maneira possível. Sério, são mais de 200 vídeos ensinando a usar tudo do bom e do melhor que eles têm por lá. Enfim, é muita coisa que os caras têm, eles são muito bons mesmo. Enfim, passa aí nos links dos comentários fixados. Por favor, usem o Filmora X e também sigam eles lá no canal deles, porque com certeza eles vão te ajudar demais. Dito isso, vamos pro vídeo. Pronto, agora sim. Eu tava de boas no Instagram e chegou pra mim uma mensagem dizendo Oi, Sam, tô com saudade dos vídeos de história. Então decidi contar o meu pior pesadelo. E o melhor de tudo, velho, era embaixo dessa mensagem, pois dizia O dia em que eu fui traído na igreja. Já não basta ser corno, mas ser corno em nome de God é algo triste falar pra vocês. E por esse motivo, eu decidi trazer de volta esse formato que algumas pessoas gostam muito. E eu também gosto de fazer que é algo mais leve, mais contraído, é bem legal. Enfim, a história começa com Então, era ano retrasado em 2019 e eu namorava fazia mais ou menos um ano e meio. E nosso namoro sempre foi algo muito legal. Eu dormia na casa dela, ela dormia na minha e a gente dava presente e mimimos uns para os outros. Não tinha treta, era algo bem legal. Vimos aqui que nosso jovem guerreiro era feliz, porque... Ele dormia com ela e ganhava presentes. E só porque não tinha treta, era legal. Beleza, né? Vamos continuar. Porém, eu não sei o que aconteceu. E do nada, ela passou a se questionar muito sobre mim. Se eu tinha ficado com tal garota, sendo que não. Eu não tinha. E sempre que tínhamos alguma mini desavença, ela ficava com muitos ciúmes. Músculo A597. Mesmo sem vê-la, eu consigo aqui fazer um metaforando. E ela tá tentando arranjar ciúmes onde não tem. Pra gerar alguma treta e o relacionamento acabar. Não sei vocês. Mas eu tô sentindo que a merda tá vindo, velho. Não sei. E beleza. Eu provei que não tinha tido nada com ninguém. Até porque eu não acho legal isso de traição. Daí a gente começou a frequentar igrejas juntos pra fazer catequese juntos. Que é um ritual cristão e tal. Mano, aqui dá pra ver que o cara é tão bom que até a benção de Deus ele vai atrás. Mas pelo título da história, tá chegando a hora realmente da merda, velho. Puta merda. Porém, nesse meio tempo, eu tive que viajar algumas semanas pra cuidar da minha avó que morava no sul e não estava bem. E Sam, é agora que tudo começa a desandar. É, claro. Eu falei. Vamos se preparar pro pior aqui, mano. Nessa semana, simplesmente a gente não se falava como antes. Ela parecia não se importar, nem perguntava se minha avó estava bem. Isso começou a me incomodar. Mas eu não falei nada e esperei eu voltar pra casa. Ai, meu coração já tá doendo. E Sam, quando eu voltei, eu não avisei nada. E foi exatamente no dia da catequese... Nem ferrando, velho. Nem ferrando. Tinha uma salinha que era da turma e que quando eu entrei na sala, estava minha namorada e outro menino que também era da turma e os dois estavam dando um beijo. O que já é um pecado. Sim, os caras se pegando na igreja no dia da catequese, mano. Os caras vão te direto pro inferno. E quando eles me viram, ficaram mais branco que o branco. Depois disso, eu já fiquei me sentindo um merda, meu irmão. E ela, pra piorar as coisas, terminou comigo no mesmo dia e falou que estava namorando com esse menino. Mano, mano, quanta informação pra raciocinar de uma vez só. Imagina como esse cara se sentiu ferrado da vida, velho. Mano. E o restante da história não importa, porque ela vai acabar comigo sendo um corno que foi traído na igreja. E tá contando pro youtuber favorito dele pra ver se isso vira um vídeo. Ah, velho. Que isso, velho. Obrigado pelo carinho, velho. Mas puta merda, que história triste, mano. Eu tô rindo, mas é triste, tá? É aquela risadinha com respeito. Não tô rindo, porque eu acho engraçado. Imagina, que isso. Primeiro, o cara teve que ir viajar pra ir cuidar da avó. Inclusive, espero que a avózinha esteja boa. Enfim. E, mano, ele só volta só tomando no cu. Que merda, velho. O bom é que, aparentemente, ele sobre lidar com a situação toda e tá de boa, tá dando risada e tal. Mas puta merda, mano. A mina cometeu o maior pecado, foi a maior filha da mãe. Caceta, velho. Eu fiquei imaginando se fosse eu. Como eu ficaria me sentindo um merda mermão também, mano? Ou então, talvez, sei lá, como eu iria nunca mais me importar por uma mina tão filha da mãe como essa garota. Enfim. Essa daqui foi a história de hoje. Me diz aí o que vocês acharam, se vocês estavam com saudades de vídeos assim. E não se esqueça de eu mandar a história de vocês lá no meu Instagram, mano. Pra mês que vem, a gente fazer essa semana dos inscritos, onde vai ter uma semana inteira de vídeo de vocês. Dito isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui. Beijão. Tchau, 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 tchau.